Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vindo ao meu canal Amado Filho, Amada Filha, que bom ter você aqui. Hoje, sexta-feira, dia 10 de maio, Memória Facultativa de São João de Ávila, presbítero e doutor da Igreja. Sexta-feira. Olha, sexta-feira nós já estamos desacelerando, muitos já estão desacelerando um pouco, tirando quem trabalha com eventos de turismo, claro, mas a maioria está desacelerando um pouquinho. Então, se você puder, depois aqui da Reflexão do Evangelho, escolhe uma playlist do canal, deixa rolando aí para abençoar você, sua vida, sua família, seu coração, tá bom? E também, eu quero pedir você, convidar você a se inscrever no canal, caso você seja novo, nova aqui, ativar o sininho das notificações para você saber quando entrarem conteúdos novos e deixa já seu joinha, seu like, sua curtida nesse vídeo, compartilha esse link do vídeo com todos os seus contatos aí, manda para os grupos de WhatsApp, evangelize comigo, tá bom? E escreva aqui nos comentários também seus pedidos de oração. E o padre gosta de fazer esse evangelho aqui bem dinâmico, não é uma coisa só que você assiste, você participa, você compartilha, você comenta, você deixa de pedir de oração, porque assim a gente guarda mais a palavra, a gente se envolve mais, né? O evangelho está em João, capítulo 16, do 20 ao 23a. Ouçamos com atenção. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Em verdade, em verdade eu vos digo, vós chorareis e vós lamentareis, mas o mundo se alegrará, vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora, mas depois que a criança nasceu, ela já nem se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que evangelho lindo, né? Vós agora vos entristecereis por um momento. Ontem nós refletimos sobre isso aqui no evangelho, na reflexão do evangelho, né? Agora, por um momento, vocês vão se entristecer, vocês não estão entendendo o que está acontecendo. Mas, depois de pouco tempo, olha, vossa tristeza se transformará em alegria, repetindo o de ontem, né? Assim como uma mulher, quando deve dar à luz, ela fica angustiada porque chegou a sua hora, né? Jesus estava falando aqui do parto normal naquela época, não tinha cesariana, né? Mas, depois que nasce o filho, ela nem se lembra da dor do parto, pela alegria da criança nos seus braços, né? Jesus está falando, depois ele continua dizendo, né? Vós sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria, né? Naquele dia não me perguntareis mais nada. Você sabe que tem muita coisa, eu gostei aqui, hoje nós estamos na precedência quase de Pentecostes e Jesus falando da sua morte, da sua partida, da tristeza dos apóstolos pela morte de Jesus, pela crucifixão, da alegria pela ressurreição, pela vinda do Espírito Santo, mas eu gostei demais de Jesus ter usado a metáfora do parto. Porque tem muitas coisas, filho ou filha, na nossa vida, na minha, na sua vida, que são um verdadeiro parto, é ou não é verdade? A pessoa até diz, né? A nossa, me formar como médico foi um parto. Nossa, me formar como padre, a gente estuda muito para ser padre, né? São quase dez anos, foi um parto. Nossa, padre, gravar aquele disco, aquele CD, o cantor, né? Ou fazer aquele curso, ou fazer aquela viagem, ou criar esse filho, foi um parto. Eu gosto dessa metáfora de parto, porque veja bem, tudo aquilo que é bom é digno de que você pague um preço para ter aquilo, né? De graça, eu estou falando a metáfora do mercado, tá? Quando você te dá uma coisa de graça, ou uma coisa que está muito barata, vamos supor, eu estou gravando uma câmera aqui, que é uma câmera relativamente boa. Se eu fosse comprar uma câmera que tivesse oito por cento do preço dessa câmera aqui, que eu estou usando agora, ó, estou apontando o dedo para a lente, não estou sendo preconceituoso, mas muito possivelmente, a câmera não teria metade da metade da metade da qualidade dessa. Muito barato, pouca qualidade. E eu nem daria muita, sabe, bola para a câmera, nem daria muito valor para a câmera, porque é uma câmera frágil, é uma câmera limitada, né? Mas veja bem, essa câmera aqui que é melhor, eu dou valor para ela, porque ela me custou um preço, ela custa um preço, né? Então, tudo aquilo que é bom custa um preço, e vale a pena pagar um preço, vale a pena viver um parto por aquilo que é bom, por aquilo que é durável, por aquilo que traz felicidade, por aquilo que salva. Então, na nossa vida, todos nós vamos ter sofrimentos, nós temos que escolher pelo que sofrer, pelo que se esforçar. É um parto ir para o céu, mas vale a pena. Nos esforcemos para sermos santos, para vivencermos o pecado, para obedecermos a Deus, para confessarmos, para vivermos na graça, mas nos esforcemos também para educar bem um filho. É um investimento. Você não está vendo, você está educando, parece que você está batendo, sabe, com a mão em ponta de prego, né? Batendo em ponta de prego. Mas lá na frente, daqui 15 anos, daqui 20, você vai colher o que você plantar na educação do seu filho hoje. É um parto, é um esforço. Mas se você não educar, deixar a internet educar, deixar ele a Deus dará, você também vai colher frutos muito ruins. Então, vale a pena se esforçar, viver o parto para ser um bom esposo, para cuidar da esposa, para ser uma boa esposa, para ser um bom pai, para ser uma boa mãe, para ser um bom padre. Foi um parto para mim, por exemplo, chegar até aqui, para poder ter um conteúdo para dar para você. Nesse tempo, como seminarista, padre, eu tive que rezar muito, estudar muito, ler muito, aprender, para hoje ter o que oferecer. Então, foi um parto, mas valeu a pena. Então, escolhemos os partos que a gente precisa viver, que são de fato necessários, que vão trazer felicidade, salvação, alegria, e paguemos o preço. Paguemos o preço, nos esforcemos, porque isso vai, lá na frente, gerar muita coisa boa para nós. Agora, nós estamos numa sociedade, me perdoe, que as pessoas não querem mais pagar o preço. Sociedade de pessoas acomodadas, que é só venha a nós, e não o vosso reino, como diz a metáfora do Pai Nosso, querem muitos resultados com pouco esforço, querem muitos frutos, muita colheita com pouco plantio. Não, não, está errado. É preciso se esforçar pelas causas certas, é preciso dar a vida, como eu falei domingo passado, é preciso viver os partos necessários, porque senão o bebê não nasce, senão a alegria não vem, senão a realização não chega. Sem esforço não tem realização, não tem ganho, sabe? Enfim, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós, sobre a água, a benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Digita aqui agora, eu quero conquistar o céu. É a nossa frase hoje, Testemunho Público de Fé, eu quero conquistar o céu. Ah, escreve nos comentários também, poucas palavras, isso é um esforço também, viu? Parar aqui, tirar cinco minutos para pensar no que foi pregado, no que foi lido, escrever o que Deus está te pedindo, é um esforço. Mas é um parto que vai gerar o aprofundamento da palavra em você, a ruminação da palavra, a fixação da palavra na parede dos seus afetos, emoções e raciocínios, tá bom? Ótimo dia para você. É um parto que vai gerar o aprofundamento da palavra em você,